Música Danisson Oliveira adotou a Pitbull Maria há cerca de dois anos. A cadela já fazia parte da família, mas em janeiro começou a apresentar alguns sintomas estranhos. Percebendo que tinha algo errado, Danisson logo procurou um médico veterinário e foi aí que ele descobriu que Maria estava com leptospirose canina e em menos de uma semana ela não resistiu a doença. Ela começou a ficar quieta, começou a fazer xixi muito forte, escuro, começou a ir cocô também preta, escura, aí começou a ficar também amarela, eu trouxe para cá para a clínica, fizemos exame de sangue nela, só que antes do exame chegar ela chegou a falecer. Como é que é perder um animal para leptospirose canina, uma doença que a maioria da população nem sabe que existe? Como é que é essa dor? É bem muito agressivo para a gente, porque é uma cachorra que estava comigo já há pouco tempo, mas ela é uma cachorra muito dócil também, então a gente ficou muito sentido. A leptospirose canina é causada pela bactéria leptospira, que é bastante associada aos ratos. É uma zoonose, ou seja, pode também infectar os humanos. A doença ataca órgãos importantes, como os rins e o fígado. A médica veterinária Caroline Jardim foi surpreendida pela quantidade de exames positivos registrados na clínica onde ela trabalha. Em menos de três meses, foram cinco casos confirmados. A minha preocupação é alertar o ser humano que o animal, o cachorro e o gato também, mas o cachorro mais, o cachorro tem uma casuística maior, ele pega a leptospirose e transmite para o ser humano. Essa é a nossa preocupação. Os sintomas podem variar conforme a idade e a imunidade do pet, mas os principais são vômitos, diarreia, perda de apetite, febre, urina escura, úlceras bucais, cor amarelada nas mucosas dos olhos e da boca e uma debilitação geral do animal. Cães e gatos, assim como os humanos, são contaminados por meio da urina dos ratos. Mas mesmo apresentando os sintomas, a doença só pode ser confirmada com a realização de exames laboratoriais. Primeiro a gente vai fazer um exame de sangue, um hemograma, e aí de acordo com os resultados e de acordo com os sinais clínicos do animal, a gente solicita uma soroaglutinação de leptospirose. Esse exame vai para Minas Gerais, para o laboratório Hermes Pardini, que a gente tem o convênio. E lá é feito, demora de 5 a 7 dias o resultado para sair. A leptospirose canina tem cura, mas é preciso que a doença seja identificada logo na fase inicial. Não existe remédio caseiro para tratar a bactéria, que após contaminar o pet, começa a apresentar em até 7 dias os primeiros sintomas. Além de colocar em risco a vida do animal, a leptospira pode ser transmitida para o tutor, caso ele tenha contato com a urina do cachorro ou do gato contaminado. O animal, o cachorro, muitas vezes tem contato com a urina do rato, ou através de uma poça de água, ou através do próprio rato mesmo que ele mata, aí ele se contamina com a bactéria, a leptospira, e muitas vezes ele adoece e esse tutor pensa que ele tem uma doença do carrapato, porque os sintomas são muito parecidos, não traz no veterinário, não confirma com o exame e o tutor pode pegar a doença. A Cadela Mel tem 5 anos e veio até a clínica realizar alguns exames de rotina. O tutor dela ficou surpreso e preocupado ao descobrir que a leptospirose também pode contaminar os animais domésticos. Eu não tinha ideia, pela verdade. Para ser bem honesto, a leptospirose, sabendo que é uma doença muito perigosa, é até preocupante, eu diria. E agora, vai ficar mais atento aos sintomas da mel? Com certeza. Com medo da bichinha, né? Com medo da bichinha, né?